Ok, Marcelo, pode começar. Bom, bem-vindo a todos ao workshop da Renafai de 2021. Neste ano, o CTC, a Comissão Técnico-Científico da Renafai, decidiu organizar um workshop bem focado, bem específico, visando esse tema de projetos para o futuro da física de altas energias no Brasil. A Comissão Organizadora, então, está aí, foi a Maria Beatriz Gay Ducati, eu, o Ronald Schellert, que é o presidente da Renafai, e o Vitor de Souza. Eu vou só começar aqui para a gente fazer a abertura. Lembrando um pouquinho quais foram os objetivos do workshop que a gente colocou e divulgou. Então, a ideia foi fazer esse, a ideia do workshop é fazer esse levantamento e essa reflexão sobre projetos, tanto projetos que já começaram, como projetos futuros que estejam planejados, dos grupos brasileiros, envolvidos nessas grandes colaborações internacionais de física de altas energias, envolvendo tanto instrumentação quanto computação. Então, a ideia é que, o que a gente pediu, que os grupos apresentassem projetos específicos, ao invés de apresentar overview de todo o experimento, de toda a participação do grupo brasileiro em um dado experimento. E a ideia da gente pedir, o objetivo de se pedir essas apresentações mais específicas é justamente para a gente tentar organizar, no terceiro dia do workshop, discussões mais temáticas sobre os projetos, de forma que a gente pudesse buscar esse processo de convergência. Então, a ideia é que se você tem, por exemplo, projetos sobre detetores, como a gente vai começar, detetores a gás, em diferentes experimentos, no CMS, no Alice, no Atras, etc., no pessoal de raios cósmicos, de astro-partículas. Então, se a gente tem projetos com o mesmo, digamos, o mesmo tema, só que em diferentes experimentos, a ideia é a gente tentar justamente combinar as apresentações, as discussões dessa forma, para que a gente busque essa convergência dos vários projetos. Porque justamente a ideia desse workshop, como colocado aí, também é a preparação de um projeto, nacional, que a gente possa, eventualmente, se a gente conseguir a oportunidade, apresentar para as agências de fomento. E justamente a proposta é que esse projeto, se apresentado, seja organizado dessa forma temática. Ao invés de a gente organizar em experimentos, a gente tentar organizar, pelo menos a parte de instrumentação e computação, essa parte mais técnica, que a gente tentar organizar de forma temática, para mostrar bem qual que é a sobreposição, a sinergia entre os vários experimentos. Então, por conta disso, a gente enviou algumas instruções aos apresentadores, que, óbvio que, na medida do possível, as pessoas poderem incluir essas informações nas suas apresentações, que seria essencialmente para mostrar, para facilitar, digamos, essas discussões, no terceiro dia. Então, apresentar o título, as instituições e grupos envolvidos, um cronograma mais ou menos aproximado. É óbvio que isso aqui não é material para fazer o projeto, mas só para a gente ter uma ideia, a gente começar a conversar. Estimativas de custos e fontes de recursos, se houverem. E esse objetivo importante de possíveis sinergias com atividades experimentais de outros grupos e experimentos. E aí, por fim, também, que eu acho que o que a gente discutiu na preparação do workshop, uma característica também muito importante, que qualquer projeto que a gente criar, desenvolver, precisa ter discussões sobre possíveis spin-offs, quer dizer, aplicações, consequências desses projetos. Então, se tiver alguma coisa nesse sentido. Aqui, só para talvez guiar um pouco vocês, como é que a gente acabou organizando, está lá no timetable da página. Então, a gente dividiu os resumos que foram submetidos nesses dois grandes temas, digamos, detetores nos dois dias iniciais do workshop de manhã, computação nos dois dias à tarde. E a gente fez um esforço para tentar identificar, óbvio que essas classificações sempre são artificiais e acabam, alguns projetos acabam não se encaixando muito bem em nenhuma classificação, mas a gente tentou justamente dividir a parte de detetores, então, observando, lendo os resumos, detetores a gás, detetores de cintilação e detetores semicondutores. A gente identificou mais ou menos essas características em comum entre os vários resumos submetidos. Em termos de computação, é um pouco mais difícil, mas a gente tentou separar dessa forma. Então, machine learning, simulations, e a parte mais de processamento de sinal, triggers, algoritmos de trigger, etc., ou mesmo de informação. Então, tem algumas apresentações que são mais o processamento da informação, do experimento, etc. Então, aí, coloquei aqui do lado uma legenda, com... se meu mouse está aparecendo... acho que ainda não... uma legenda aqui com essa classificação, e aí, vou mostrar agora o timeline. Então, a gente tem... não vou, obviamente, ler os vários títulos, mas, então, de manhã, vocês vejam algumas apresentações sobre detetores a gás, depois detetores semicondutores, à tarde, uma mistura, de parte de machine learning, com mais... uma parte mais de processamento de sinais. E amanhã, a gente continua, aí teria predominantemente os detetores, principalmente de astropartículas, né, que usam muito essa técnica de cintilação. Então, a gente, de manhã, essencialmente, essas apresentações, e à tarde, também, uma mistura aqui entre simulações e processamentos de sinal. Então, a gente espera que, com essa organização, a gente consiga, de fato, ter uma discussão mais produtiva, digamos assim, mais organizada, mais estruturada, no terceiro dia, né, quando, mantendo, né, essa organização, de manhã, uma discussão sobre detetores, e à tarde, uma discussão sobre computação. E aí, a gente pediu, né, para os membros do CTC, o Leandro, o Gilvan e o Héctor, organizarem um resumo sobre, a gente pediu dessa forma, né, um resumo sobre, essencialmente, a primeira manhã, a manhã do primeiro dia, e, em seguida, um resumo sobre os trabalhos da manhã do segundo dia, e à tarde, aqui, um pouco mais misturado, Seixas e a Sandra, apresentando um resumo dos trabalhos, simulações e processamento de sinal, e de machine learning, em seguida, né. Então, a ideia é a gente começar a discussão com esses resumos, né, para motivar a discussão, para dar um chute inicial, e depois a gente ter um tempo aí para a discussão. Obviamente que o tempo aqui vai depender de quanto assunto tiver para a gente discutir, né. Então, a ideia é, para o terceiro dia, dia 14, na quarta-feira, a gente fazer essa discussão. Bom, acho que em termos da minha apresentação, não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, mas, pode parar aqui o compartilhamento. E, de qualquer forma, que a gente também programou para essa abertura, a gente tem ainda mais uns dez minutinhos, é justamente essa discussão sobre um grupo muito interessante que foi criado, né, e que nos procurou para ter um espacinho aqui no workshop para falar um pouquinho, que é esse grupo do Brazilian Center for Linear Collider Studies, e esse grupo está organizando um kick-off meeting, né, na semana que vem. Então, eles gostariam de fazer esse anúncio, convidar as pessoas a participarem. e é o Karsten Helsing que vai fazer essa apresentação para vocês. Karsten, pode ficar à vontade. Bom dia a todos. Muito obrigado pela oportunidade. E aí, can você ver meus slides? e eu vou tentar rapidamente os possíveis questões que vocês podem ter. A primeira pergunta é, o que é BCLC? BCLC stands for Brasilean Center for Linear Collider Studies. Linear Collider, você diz, não é algo que está muito bem no futuro? Por que eu importo? Por que eu importo? Por que eu importo para este workshop? Bem, se você olhar o ILC, o ILC, o International Linear Collider, status. As of the 2019 KK report, so the ILC, the International Linear Collider, is a next-generation experimental facility to explore fundamental laws of the universe, and the importance of U plus U minus colliders has been long recognized. In 2005, a global design team, GDE, was set up under ICFA, the International Committee for Future Accelerator, and this design team was meant to start the design and the coordination of R&D. In 2012, Keck proposed that Japan should host the ILC, and that was welcomed within the HEP community. Shortly after that, in 2013, the ILC technical design report was completed and published. Here on the right side on the screen there are links. If you have the slides available, you can have a look at those links. So that was 2013. ICFA then established the LCC, Linear Collider Collaboration, and the Linear Collider Board, LCB. And I should mention at this point that while I talk about ILC, LCC also contains CLIC, so CLIC and ILC are under one head in this LCC. And in 2020, ICFA reconfirmed the International Consensus for a so-called Higgs factory and wishes to see the timely construction of the ILC in Japan. So while ILC is still somewhat in the future, at least the younger colleagues among us will probably have a chance to do detector shifts at the ILC in Japan. So what is the plan for the ILC? Just a very brief overview about the technical aspects according to the 2013 TDR. So we have two linear accelerators with 11 kilometers length. Center of mass energies between 250 and 500 GeV. 250 GeV as the Higgs-Higgs threshold. And there might be an intermediate step at 350 GeV to scan the TB bar threshold. And 500 GeV is somewhat meant for, it's probably the design goal if you want to explore the Higgs potential. And the plus and minus beams will be, we will be able to polarize the beams longitudinal with 13-80% respectively. And instead of two interaction points, we will have two detectors in a push-pull configuration. So that means that while one detector is taking data, the other detector will be outside of the beam and you can do construction work, upgrades, etc. A very interesting configuration with its own challenges probably. So there are currently two detector designs under investigation. SID a rather more compact design and SLD a little bit larger detector, very similar to CMS. For more details, please have a look at the TDR. So now that you might be interested, you wonder how could you contribute? Well, joining the studies for next generation linear collider is actually quite easy. There are various levels of contributions you can think of. So at the very low level, less time consuming, it's probably a study of physics on all these of your plus and minus reactions. So this is, as I mentioned, probably easiest way to contribute. You can do this alone or within the group. If you want to benefit from the existing Monte Carlo samples that are out there, you have to sign up for a membership of one of the detector groups, but those memberships are free. If you want to get a little bit more involved, then you could study the reconstruction of particle signals in the plus and minus environments, which then could feed back into the detector design. This, of course, requires a much closer connection to the existing ILC groups and is a little bit more involved. And finally, depending on your time and the money you have at hand, it's very important that we study the state-of-the-art detector components and new technologies that are required for high precision measurements. So these are the ways of contribute. And if you say, what is it that we can actually study there? So recently, there was a paper published in preparation for the 2021 Snowmass, which basically lists a bunch of open questions that need to be studied. And I just list a few here, starting from the question if leading order of pattern level generators are sufficient for high precision jet measurements. How can we separate E plus, E minus to ZH from E plus, E minus to ZZ? What precision can we reach when measuring the TPR threshold? Which options are left for a new E plus, E minus to Fermi and Fermi and S-channel resonances? Can we improve the W mass measurement precision at 250 GV? What studies can be done in a GIGASET configuration that is basically running the linear collider at 90 GV at the Z resonance, providing something like 200 times the LEP data sample. So, and there are many, many more. Quite a few topics are available. Please talk to the corresponding groups if you're interested. and they're super kind and super nice and always eager to help. So why BCLC? So if you are already contributing or thinking about contributing, it's very easy to contribute to the ILC efforts as a single person. But maybe we should consider contributing as a group, as a Brazilian linear collider group, or even as a South American linear collider group. Doing this means we could share and organize resources in a more efficient way, and we could contribute recognizably and make a bigger impact. Sharing these sort of efforts is especially important for everyone, basically all of us, who are working on other projects as well. And ILC is more like a side project. So the proposal is the BCLC, the Brazilian Center for Linear Collider Studies, which is supposedly a virtual community to foster support and coordinate linear collider studies in Brazil. It's not attached to any institute. We would like to bring people from theory and experiment together and maybe see efforts for similar group within South America. With such a group, we could represent the linear collider efforts in Brazil and we can speak with one voice. and we can keep track of expertise. We can share resources, as I said, reduce the overhead. And the idea is to organize events like seminars with invited speakers from abroad, organized lectures and workshops. And the workshop next week is one of those workshops, which I would like to show you. So the BCLC workshop takes place next week, 21st and 22nd of July. It's meant as a kickoff event, two days online workshop to establish BCLC. Here's the link to the actual Indico website. Registration is open. Day one is meant to be some sort of introduction. The idea is the theme of the day will be lowering the threshold. How can I get involved? We will have a tutorial for ILC software package in the morning, in the afternoon. We will have discussion on technical aspects. What do I need in order to run analysis for ILC, etc. Day two will be under the theme of the ILC status and plans. And we are happy that we have the WG3 working group three, the physics and detector spokesperson with us. And they will be opening the session on the second day. And then we will have presentations from South American contributors. So with this, this is basically all I want to mention here. This little QR code leads you directly to the Indico website. I hope to see you, talk to you next week. I'm happy to answer questions. If you have questions now, let me know. Otherwise, just send them. Thank you very much. Thank you very much, Carsten. I think there is one question from Leandro. We switch to English. Hi. Hi, Carsten. Can you, I never, even being in ICFA, I never understood well the relationship between Qlik and ILC. They are together, but they are not together. Yeah. Can you be more explicit on that? Or explain how is the situation? Okay. So it's, it's. So if you, if you think of technology, then Qlik is probably a next to next generation project. However, Qlik make quite a few. Um, uh, um, quickly made quite a, quite a, quite a bit of progress in recent years. So, um, it's not necessarily, um, a next to next generation, um, project anymore. Right now they are running, uh, in parallel. Um, while this is some sort of, uh, uh, competition, it's not a bad competition. Um, it's sure that not both machines will be built at the same time, depending on the progress of the civil engineering and the decision of when we can start building the stuff. Um, the decision probably will be made either for ILC or for Qlik. Um, it, as you can imagine, this is a highly political topic and, um, should be very careful to say anything here. Um, right now it's really, these two projects should be seen as, um, friendly competitors. Okay. Thanks. Thank you. Uh, Carson, if you, uh, get some time later, uh, Carla is asking to send the link to the Indico page of the workshop. I think if you can post in the, in the chat. Yes, I will do that. Uh, of course. I, I, I do that. Sure. Okay. Great. So thanks again. I think it was. Thank you. Really very. Appropriated to start a workshop about the future with this, with your presentations, really what we aim for the future. Yeah. So. Great. So maybe. De volta ao português. Uh, agora eu passo pro Ronald Schellert, que vai, eh, ser o coordenador da sessão, dessa primeira sessão. Obrigado, Marcelo. O, bom, evidentemente quem quiser falar em inglês é bem vindo, quem quiser falar em português também é bem vindo, quer dizer, não há nenhum. A primeira apresentação é Brazilian Participation in RPC Upgrade Projects of the CMS MUN System, pelo Sandro Fonseca, da UERJ. Sandro, você tem 15 minutos. Quando tiver 14 minutos, eu te dou o sinal de um minuto. Está bom? Está bom, obrigado. Vocês estão vendo meus slides? Estão vendo, está perfeito. Está ok, só vou fechar uma janela aqui. Bom dia para todos. Obrigado, os organizadores, pela oportunidade. Eu vou falar hoje sobre a nossa atividade no projeto do RPC do Experimio CMS. Espera aí que não quer andar os slides, então vamos lá. Antes de começar, só um pequeno lembrete a todos. Aqui eu extraí da apresentação do nosso spokesperson na última lixep semana passada. Eu queria só lembrar a todos do efeito que a COVID está tendo em todos os projetos, em todos os experimentos. Então, o que eu vou apresentar de schedule aqui tem um atraso de três a oito meses, tá? Só para comentar sobre isso. Então, eu vou para o meu outline, onde eu vou começar discutindo essas atividades. No meu primeiro slide, eu comento, em ordem 4, o grupo da UERJ envolvido no projeto do RPC. Aqui estão os faculties. Temos pós-docs e temos dois estudantes baseados no CERN, há mais de um ano. O sistema de míons do experimento CMS é baseado em tecnologia de editores a gás, que permite fazer uma medida precisa das propriedades dos míons, até com identificação da carga desses míons. Basicamente, o que você tem aqui no poste da esquerda é as medidas dos últimos 50 anos de física de partículas com os dados do experimento CMS em 2018. Aqui você tem, no poste da direita, você tem um esquema que é, aqui é o raio do experimento CMS pela distância em Y, tá? Dos diferentes subdetetores, é o quadrante do CMS, onde você tem na região do barril, que é a região mais central do CMS, os diff tubes, na região das tampas, aqui em verde, você tem os CSCs, e o RPC está instalado nos dois sistemas, tá? Fazendo cobertura tanto na parte central quanto na parte frontal. Lembrando também que, no caso do upgrade de fase 2, você agora vai ter a instalação, já está tendo a instalação dos genes, detector e dos IRPCs, que é o improvement IRPC na região mais frontal, em pseudo-rapidez. As IRPCs do CMS são IRPCs de duplo gap, com 2 milímetros de gás, e elas são em torno de 1.558 câmaras, espagadas nas duas regiões do CMS principais. Intrinsecamente, ela tem uma medida de resolução temporal de 1.5 nanosegundos, só que atualmente o sistema de linkboard faz a leitura, basicamente, com o bungee crossing que o RHC entrega, mas, a partir do upgrade do sistema de eletrônica, é possível conseguir uma capability de timing muito maior. Basicamente, você tem uma mistura de gases, é o que o IRPC e o CMS têm, e devido a boa resolução temporal, é muito importante para o sistema de trilha do CMS como um todo, que eu vou mostrar a seguir. Aqui eu mostro qual é a importância da contribuição de ter essa tecnologia para o CMS. Nesses dois plots à esquerda, eu mostro a eficiência, pelo pseudo-rapidez do Mio, usando sistemas combinados do IRPC com os DTs, que é na região do barril, onde você observa em azul, quando você combina os dois sistemas no sistema de trigger, uma melhora significativa de torno de 4% do sistema como um todo, no trigger. No plot aqui, da direita, na região de overlap, que é onde você tem os três sistemas juntos, que é uma região entre 0,8 e 1,2 em pseudo-rapidez, você observa aqui, aqui você tem eficiência pela pseudo-rapidez, você observa em vermelho a eficiência, mas quando você tira o sistema do IRPC do jogo, você observa que em cinza uma redução. Isso quer dizer o quê? Para a reconstrução dos Minions, você tem um aumento na eficiência aqui em torno de 15%. Então, você vê a importância disso para o sistema de Minions como um todo. Aqui eu mostro o time schedule do High Luminosity do LHC, onde está aqui mostrado em vermelho todo o período do upgrade fase 2 dos IRPC e do CMS, e aqui nessa seta mostra onde nós estamos nesse momento. Então, basicamente, nós estamos envolvendo no LS2 e vai até o LS3. Por que fazer melhoria nos chãos de Minions para um ambiente de alta luminosidade? Você tem o upgrade da eletrônica, devido à questão de alta razão de partículas e latência, a longevidade, porque você tem, como mostra esse plot aqui da direita acima, os níveis de radiação são muito altos, que afeta a eletrônica, então a troca dessa eletrônica é importante. Você também tem um terceiro ponto, que é ligado à capacidade de reconstrução de eventos, porque você tem redundância entre os sistemas. E também a quarta parte, que é a instalação de câmara na região mais frontal de alto pseudorrapidez, que vão poder complementar as informações do sistema de teletrografia quanto da Carol e Mitrina. Aqui eu mostro, no mês de julho de 10, a participação do grupo da UERJ em diferentes subprojetos dentro do experimento CMS. Nós começamos em 2017 e hoje nós estamos em 2011. Mas hoje eu vou me focar exatamente na parte de manutenção, R&D, software e na parte do upgrade fase 2. Então vão ser esses quatro pontos aqui que eu destaco. Vai ressaltar que o Felipe Silva, que é o nosso R&D do CMS, em 2020 recebeu um prêmio do CMS pela sua importante contribuição para o RPC. Então uma das atividades importantes coordenadas pelo Felipe foi a instalação, como você tem a instalação de milhares de quilômetros de cabos, de high volts, de low volts, de paras RPCs, você tem que fazer também a instalação de novos cabos para a casa das novas RPCs. Você também tem extração de algumas câmaras para fazer a instalação e validação dela na superfície e as intervenções de gás, porque você tem que minimizar o impacto de vazamentos que tem no sistema. Basicamente, para o RAN3, o CMS vai instalar um sistema de recuperação de gás que vai fazer o impacto disso ser melhorado em torno de 80%. Aqui, após essas intervenções no LS2, você tem que mostrar o impacto disso. Então basicamente o que a gente observa é que após as intervenções você tem uma melhora de 6% da eficiência, no caso da parte central do CMS, do barril, e para o RAN3, com a instalação do sistema de exaustão e recuperação de gás, a gente espera que haja uma melhora dessa perda de gás que acontece no sistema. Vamos aqui para o nosso próximo slide 15, onde eu falo da parte do software online, que é o Tria Supervisor, que é um framework que faz o monitoramento online das RPCs, que é a responsabilidade da UERJ, a qual hoje em dia a gente está trabalhando na manutenção dele e também na preparação quando a nova eletrônica e as novas RPCs entrarem. Falar da fase 2 do RPC. Então, no upgrade fase 2, você tem três pilares fundamentais. Os estudos de ecogás para reduzir o impacto dos gases nocivos na atmosfera. O upgrade, como está mostrado aqui em azul, de todo o sistema de linkboard das RPCs e também a instalação das novas RPCs que vai instalar na região frontal. Então, os 72 RPCs vão ser instalados. Opa, não quis andar. Eu não vou falar muito dos estudos do ecogás, o Filipe vai falar um pouco disso, mas a troca de gases nocivos para a atmosfera por gases ecológicos é uma demanda não só do CMS, como todos os experimentos do EGAC para esse tipo de tecnologia. A UERJ participou também de construção de assemblers para as novas RPCs, com cable e novas instalações de conversores e testes. Vale aqui uma ressalva. Nós estamos em preparação dentro do RPC para a instalação de quatro câmeras novas que se chama o Demonstrator para demonstrar como que todo o sistema novo vai operar durante o RAN 3 para depois ter a instalação das outras câmeras. Aqui eu mostro o schedule do upgrade. Então, começou em 2016, a UERJ entrou meados de 2017 e nós estamos exatamente nesse momento aqui na instalação do Demonstrator onde todas as câmeras vão ser instaladas em 2024. Aqui uma ressalva, um parêntese de um trabalho que a UERJ realizou, liderado pelo Hélio Nojima, que foi um melhoramento de exatamente... Existe uma facility no CERN chamada GIF Plus Plus, uma fonte em raios de gama que permite testes de R&D para detetores a gás e a UERJ participou com a montagem de um novo setup usando câmeras de multi-wire proposal chambers do LHCB instaladas nesse setup que fazem medidas de raios crômios com detetores a gás. Aqui, no meu jura de 23, eu mostro para vocês a lista de conferências e participações que o UERJ está envolvida para o RPC desde 2018. Gostaria só de ressaltar a nossa forte contribuição no paper que vai sair do RAN 3, do RAN 2, desculpa, falei besteira aqui, pesquisa errado, do sistema da performance do CMS, onde a UERJ participou fortemente desse paper que está em produção. Vou aqui para o J24 as estimativas de custos futuros desse projeto. Então, basicamente, nós fizemos aqui uma estimativa de custos na nossa participação durante o RAN 3 e durante o LS3, dividindo tarefas de ter estudantes sendo enviados durante esse período, faculty and poor docs também, participação deles e viagens ao CERN durante esse período de seis anos aqui. Eu chego ao final da minha apresentação, onde eu tentei aqui fazer um highlight das principais atividades e contribuições do grupo da UERJ no projeto da RPC, tanto em manutenção quanto no Upgrade Fase 2. E essas contribuições mostram, no nosso ponto de vista, uma sólida e consistente maturação em diversas áreas do projeto, apresentando liderança em vários setores e também participação em conferências. Quanto aos desenvolvimentos locais dessa iniciativa, eu vou deixar para o Felipe Silva na próxima apresentação falar um pouco sobre isso. Quanto à questão de compartilhar ideias e expertise, nós acreditamos que é possível a sinergia que outros grupos com projetos de detrução legais podemos conversar com isso. Entretanto, vale a remar ressalva, nós só tivemos até o presente momento suporte financeiro parcial com bolsas e viagens em curta duração, suportadas pelo programa World Cup Sprint ou grants individuais e nós não temos até o presente momento nenhuma fonte primária para cobrir os custos da nossa participação no ano 3 ou nas atividades durante o Long Chantel 3, como eu mostrei anteriormente. E é isso. Eu estou aberto a perguntas. Desculpa se eu corri muito. Obrigado, Sandro. Eu quase perdi meu fôlego ouvindo você. Sobrou tempo? Não, eu tenho mais tempo para perguntas e comentários. Tá bom. Eu vou aproveitar que eu sou o host e comentar. No CVPF a gente tem várias EPCs que foram desenvolvidas num contexto diferente para o projeto OG, que são, vamos dizer, tem uma natureza distinta das EPCs do CMS, mas nós estamos construindo alguma delas lá. O Luiz Mendes é a pessoa que tem coordenado esse projeto. Acho que existe aí uma sinergia para se conversar e trocar experiências. Estamos abertos para outras perguntas e comentários. Eu não estou olhando o chat, Tachela. Se alguém escrever, eu não estou olhando. Estou vendo aqui uma mão levantada, mas eu não estou... É Leandro? Sou eu, sou eu. Bom dia, Guilherme. Leandro, bom dia. Bom dia, Sandro. Sandro, podia... Obrigado pela apresentação, estava com bastante coisa. Eu queria só, podia me esclarecer alguns pontos? Claro. O que eu entendi é que o trabalho de vocês no... no aging, etc., foi todo no CERN, não? Sim, todo no CERN. A parte de instrumentação ao protetor foi toda feita lá? Sim. E você menciona no improvement da tecnologia do RPC. Tá, vou voltar lá, mas vai falando. Eu queria só detalhar qual é esse improvement e qual é a participação de vocês nele. Quer dizer, nesse sentido que o Schella falou de procurar... Basicamente... ... Onde é que vocês estão trabalhando? Tá, desculpa, eu parei de compartilhamento de vários que parou aqui, mas eu vou responder. A questão é a seguinte... Deixa eu botar de novo o CERN aqui. O que a gente está trabalhando no caso do upgrade das câmaras, atualmente nós trabalhamos no software... Estamos trabalhando em duas frentes. Aqui está o upgrade, como você falou, certo? Aqui nós trabalhamos atualmente no desenvolvimento do software online para o novo sistema, porque você observa aqui que todas as... Não só a instalação das novas câmaras, que aqui você está vendo aqui o meu mouse mostrando, e nessa região de alto ETA, são 72 câmaras que vão ser instaladas aqui, certo? E uma contribuição forte que nós vamos ter no upgrade é porque como a eletrônica toda vai ser trocada, o sistema todo, o software online das RPCs tem que ser todo reescrito, do zero. Então, com a nossa expertise de ter mantido o software da atual eletrônica funcionando até hoje, a gente também já está trabalhando em como nós vamos desenvolver o novo software, já que a eletrônica é 100% nova. O que é 100% nova? As feds, o front-end e o back-end. E também a própria... E no caso aqui da região mais frontal, a própria câmara é uma câmara totalmente nova. Então, a nossa contribuição forte para o upgrade dos RPCs vão ser a parte de software, porque a gente não tinha nenhum dinheiro para poder participar, por exemplo, do Arandi, certo? Não, não, só para ficar bem claro, é Slow Control, é Redout, é DAC? Isso. Vai ser tudo isso. Basicamente, deixa eu tentar chegar no... Eu devo ter pulado aqui. Só um minutinho, vou voltar aqui no Jorge. Basicamente, o sistema atual é esse, né? É o Felipe que está liderando essa parte e a ideia é que ele vai ser todo redesenhado, tá? Porque você tem duas questões, Leandro. Como nós vamos ter que fazer um demonstrador das câmaras agora, em novembro, a gente vai ter que ter um software online operando agora, tipo um piloto, certo? Mas que não vai ser basicamente o mesmo que vai para o ponto 5, onde está a história do CMS, mas a gente vai ganhar know-how disso. E depois a gente vai ter que redesenhar todo o software para operar no ponto 5, tá? Então, basicamente, a nossa contribuição é essa, porque nós não temos dinheiro para contribuir com a R&D das câmaras, então... Não, não, tudo bem, só para ficar claro. E, quer dizer, as placas, vocês também, vocês estão no software, não nas placas em cima. Não, não, deixa eu explicar a você, as placas, como é que elas estão sendo feitas? Vou aqui só mostrar. As placas, elas são divididas em três partes. As FEDs são feitas pelo grupo de Lyon, na França, as front-ends são feitas pelos iranianos e o back-end é feito pelos chineses. Então, eles é que estão nesse desenvolvimento. Eles estão exatamente, eles já passaram esse ponto aqui, está vendo? De prototype, como nós estamos aqui, já tem uma placa de front-end, tem uma placa de back-end sendo desenvolvida, tem a questão das FEDs, já está mais ou menos por aqui, entendeu? O que a gente quer com esse suporte é tentar participar de testes que podem acontecer no CERN, que vão ter que acontecer ligado à produção dessas câmaras aqui, porque elas são produzidas ou em Guente, na Bélgica, e uma parte vai passar pelo México, tá? Também. Então, a gente, mas acho que majoritariamente vai passar para o Guente pelo CERN. Então, a gente quer tentar participar disso aqui e tentar participar também da instalação das câmaras, que vai acontecer aqui no final, de alguma maneira. Agora, só lembrando, a instalação da nova eletrônica, ela só vai acontecer mais para frente, tá? Ela não está nem mostrada aqui, vai acontecer depois, no LS3, entendeu? Então, a nossa ideia é tentar participar no CERN do que a gente conseguir, entendeu? esse é o nosso intuito. Eu esclareci para você? Tá claro. Tá ok. Obrigado. Obrigado pela pergunta também. Bom, Sandro, obrigado pela sua apresentação. Agora temos a próxima apresentação que... Acho que o Gilvan está com a mão... Oi, desculpa. Eu levantei a mão, você não viu não, né? Muito bem. Eu só quero complementar o que o Sandro falou, porque a gente tentou realmente uma colaboração com o pessoal do Irã no linkboard, mas só que o Irã parece que é meio complicado lá o negócio. Foi complicado. Então, a gente não conseguiu, mas a gente tinha a intenção realmente de colaborar na eletrônica do linkboard, mas, infelizmente... Ô, Gilvan, você não deve ter usado xador, esse deve ser o problema. Ah, é verdade. Tudo bem. Irã, nesses tempos que correm, é complicado. Então, obrigado, Sandro. A próxima apresentação complementar é essa, do Felipe Silva, que é a Gazetecco Lab in View of the Present and Future Colliders. Felipe, você tem... a apresentação para você. Tá bom. Suponho que vocês estão me escutando, estão vendo meus slides, acho. Perfeito. Tá. Bom, meu nome é Felipe, para quem atualmente não me conhece, sou professor aqui da UEA e estou falando sobre essa proposta que é exatamente o desdobramento local de tudo que o Sandro acabou de apresentar. Então, vocês podem entender, se vocês quiserem, podem entender a minha apresentação como uma continuação da apresentação do Sandro, do ponto de vista de desdobramentos locais que a gente espera para o futuro. Então, eu falo em nome do grupo da UEA e o ERG, que colabora no projeto das RPCs do CMS. Bom, uma conversa sobre os estudos que são as pessoas envolvidas, a nossa expertise, que o Sandro já comentou muito bem, falar da nossa proposta, futuras perspectivas, possíveis desdobramentos e fazer depois um resumo sobre a nossa escala de tempo e nossos custos. Então, falando das instituições, a gente está falando de uma proposta de duas instituições, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com cinco faculties e um pós-doc, dois estudantes de doutorado, e eu, faculti na Universidade do Estado do Amazonas. A gente pode colocar nessa lista aí também dois estudantes de graduação de engenharia, que são orientados por mim e pelo professor Santoro. Estou desenvolvendo trabalhos em eletrônicas para a RPC e, enfim, assim que eles se formarem, serão mais dois engenheiros que vão integrar esse time. A gente tem uma colaboração extensa com pessoas da RPC do CMS, colocando algumas das pessoas que a gente tem contato mais próximo e que são colaboradores ou pós-colaboradores das nossas atividades. Bom, a gente já, como o senhor falou, a gente está colaborando já na RPC, participando da RPC desde 2017. Então, foi mais ou menos aqui onde a gente entrou. A nossa colaboração começou depois do TDR em fase 2, infelizmente. Então, a gente não deu contribuições para o TDR, mas a gente já entrou naquilo do que já estava programado. Como o Sandro citou, a gente tem contribuições na operação, certificação, monitoramento, R&D para o fase 2, software online, software offline, manutenção do sistema de aquisição de dados, projeto do novo sistema de aquisição de dados. Nossos estudantes contribuem também nos estudos de ecologais e estudos de longevidade nas facilities de gama e radiation. E a gente contribui muito ativamente na manutenção do sistema. Bom, mas qual é a nossa proposta? Como eu disse, vamos falar de desenvolvimentos locais. Então, detectores a gás, falando não só de RPC, mas detectores a gás, de uma maneira geral, são uma tecnologia totalmente utilizada por questões de versatilidade e por questões financeiras também. Você consegue cobrir altas, grandes áreas com custo pequeno. Na LHC, você tem experimentos, a maioria dos experimentos estão andando com utilizando tecnologias a gás, futuros detectores também, dos futuros aceleradores, também já preveem uso de tecnologia a gás. Então, detectores a gás é uma realidade que faz parte da nossa experiência e que vai continuar na comunidade de alta energia por muito tempo. Então, o que a gente propõe é explorar as sinergias entre os dois grupos e toda a experiência que a gente acumulou colaborando com a NPC do CMS, em especial nas atividades de operação e de R&D, e instalar laboratórios nas instituições para estudos de detectores a gás, em especial a RPCs, poder explorar novas misturas a gás, eu já vou explicar qual a importância disso, e poder explorar sistemas eletrônicos, sistemas de aquisição de dados para esses tipos de detectores. Bom, falando do que seria esse laboratório, a ideia é a possibilidade de explorar, fazer caracterização de RPCs com misturas de gás que sejam, digamos, ecologicamente apropriadas para as novas legislações europeias, mundiais, na verdade, de maneira geral, possivelmente trabalhando a construção de detectores a gás para futuros experimentos, mais importante de tudo, com certeza, é desenvolver personal power local com expertise em detectores a gás, com expertise em RPCs, que possa ser enviado para os outros, para os experimentos e dar contribuições importantes e relevantes vindo da vida do Brasil, e também um possível spin-off disso é fazer caracterização e desenvolvimento de possíveis eletrônicas, de sistemas de aquisição de dados, e já uma expertise que a gente está adquirindo no contexto do CMS para esse tipo de detector. Dou aqui dois exemplos de laboratórios em universidades que colaboram com a gente, que trabalham dentro do projeto de RPC do CMS, em Guente, que agora construiu e construiu câmaras do sistema atual e está construindo as novas câmaras do upgrade fase 2 do CMS e CODEL, na Coreia, que não só está fazendo montagem, mas na verdade está construindo os próprios gaps. Então, houve uma testa de tecnologia do INFN para o CODEL que possibilitou que o laboratório de CODEL pudesse construir agora os gaps do fase 2. Então, eu cito esses dois laboratórios como referências. Falando hoje de estudos de ecogás, que, por exemplo, seria uma atividade interessante, as misturas de gás que hoje são utilizadas no CMS, no Atlas, no Alice, e vários outros experimentos, são baseados em C2H2F4, também conhecido a base no gás H2F, também conhecido comercialmente como R134A. E ele tem um problema porque ele tem um high global warming potential, da ordem de 1430. E a referência é o CO2, que tem um global warming potential de 1. Isso vai de encontro com a legislação de emissão de gases que contribuem para o efeito estufa na Europa. E instituições de pesquisa não são obrigadas a se ajustar a essa legislação, mas o CERN tem como meta se ajustar a essa legislação. Então, tem área de intenso, não só no CERN, não só no GIF, no GAMRA, Radiation Facility, mas também em várias instituições do mundo afora que trabalham com detectores a gás, em especial os que usam R134A, em desenvolver misturas de gás ecologicamente apropriadas para as novas legislações que vão ao encontro do que é definido no protocolo de Kyoto. Então, uma alternativa que é amplamente estudada e que seria uma excelente possibilidade de ser feita em um laboratório local também e a caracterização de misturas baseadas em HFO, que é similar ao que a gente tem atualmente, mas com a molécula levemente diferente, uma molécula que contém uma ligação dupla de carbono. Bom, existem estudos preliminares e tem muita coisa a ser feita, porque apesar de você conseguir manter a eficiência, você ainda assim tem um aumento no working point da ordem de um quilovolt de alta tensão, o que tem impacto na longevidade do detetor e principalmente no aumento da produção de íons a F-, caracterizada para moléculas do tipo HF, que esse aumento de produção tem impacto muito grande no aumento das correntes, no aumento da longevidade dessas câmeras. Então, ainda existe bastante R&D para ser feito na caracterização desse tipo de mistura. Bom, não só isso, mas também RPC está contemplado no projeto de futuros colisores, tanto para o ILC quanto para o FCC, os detectores de referência que estão descritos nos TDRs desses futuros aceleradores, tanto o ILD, o SID e o Detox de Referência do FCC, Radron Radron, todos eles, ou no sistema de imun ou do caloramento Radron, contemplam o uso de tecnologias de RPC, e outras tecnologias de detectores da gás. Então, enfim, existe prospecto de ainda atividades no futuro para esse tipo de tecnologia. Bom, falando da infraestrutura presente do que seria esse laboratório, por exemplo, falando do laboratório que está no clio de altas energias lá da UED, é um laboratório relativamente pequeno, mas que atende as necessidades lá do departamento, 100 metros quadrados, já tem, ele já é equipado com alguma estrutura, alguma eletrônica, não vale a pena ficar indo linha por linha aqui, mas, enfim, é só para dizer que existe já uma infraestrutura de aquisição de dados, inclusive com alguns cintiladores, e, bom, essa seria uma semente, um ponto de partida para esse possível laboratório. Óbvio que você tem que colocar ao redor disso, por exemplo, toda a experiência que o grupo da UED especificamente acumulou em projetos recentes que eles participaram no CMS, diferentes aspectos, tanto de projetos, de simulação, de operação, como, por exemplo, além das RPCs, do calorímetro castor, do upgrade das frontiões dos calorímetros radrônicos e da participação no TOTA em PPS. Então, esse projeto, desse laboratório, não parte do zero, mas parte já de alguma coisa que existe. Falando em custos estimativos, aqui está levando em conta, estimativo, custos de viagem entre os sites para fazer a integração entre os colaboradores, custos de licença, custos de serviço, por exemplo, serviços de deposição química, o sistema de gás que é uma parte extremamente importante, principalmente se você quer estudar possíveis misturas para o futuro desse tipo de detetor, então, garrafas, misturadores, umidificadores, sistema de controle, conexão, montagem de tudo isso, tem um custo relevante em cima disso, óbvio, infraestrutura, renovação, condicionado, computação e eletrônica e sistema de aquisição de dados, que é a parte mais cara, justamente pelo fato da maior ideia de uma parte desse material ser importado, inclusive o sistema de alta voltagem, de baixa voltagem, toda a parte que permite fazer caracterização dessas câmeras, enfim, tudo isso depende de tecnologia importada em geral. Essas são as estimativas de custo para o laboratório, levando em consideração como referência o que já tem na UERJ e o que poderia ser adicionado. A gente tem tabela, essas aqui são estimativas grosseiras, mas a gente tem uma tabela detalhada de equipamentos e conexões, tubos e toda a infraestrutura necessária, a gente tem tabelas detalhadas que dão para a gente esses valores. Possíveis pontos de financiamento, aquelas que a gente já espera, as FAPs referentes de cada estado, do estado do Amazonas, do estado do Rio de Janeiro, CNPq Capes, claro, e para o estado do Amazonas, especificamente, existe a possibilidade da lei de informática, a lei de informática estabelece que as empresas do Polo Industrial de Manaus têm que dispôr de 5% dos seus recursos para as instituições, para pesquisa e desenvolvimento no estado do Amazonas, sendo que uma parte desse recurso tem que ser gasto em instituições públicas, em instituições de ensino superior pública, nesse caso, Universidade Federal do Amazonas, Estadual do Amazonas e o IFAM, que é o Instituto Federal do Amazonas. A UER tem uma excelente infraestrutura burocrática, digamos assim, para receber esse tipo de recurso, a gente tem vários projetos já iniciados, terminados em andamento e já previstos que usam esses recursos. A única questão é que esses recursos têm que ser gastos em acordo com a SUFRAMA e com as empresas do Polo Industrial de Manaus. A gente está falando de Samsung, Sony, JAB, o Calcomp, que é uma empresa de semicondutores, de uma futura, de beneficiamento de semicondutores. Enfim, isso tudo tem que ser feito em acordo com essas empresas. não é trivial, mas existe um movimento já na UER para a gente tentar conseguir, junto com as empresas, que esse dinheiro também se regasta em ciência básica, não só em desenvolvimento na área de inovação. A escala de tempo disso, a escala de tempo é, eu diria, que é nos próximos três anos. Nos próximos três anos para dar tempo de você criar uma infraestrutura para que você possa aproveitar e que possa se aproveitar de alguma forma para o fase dois e que isso vire semente para futuros desenvolvimentos e futuras atividades assim que a gente, digamos, vencer a era do LHC. O sumário de eu termo essa apresentação, acho que não tem nada além do que já foi comentado aqui nesse slide, eu acho que é isso. Obrigado, Felipe. Alguém tem alguma questão, observação? De novo, volto a insistir que talvez fosse interessante procurarem o Luiz Mendes lá no CBP, porque inclusive ele desenvolveu um sistema de reciclagem de gases que poderia ser útil para vocês também. Alguém mais quer fazer algum comentário? Eu e o Leandro levantamos a mão, quem foi o primeiro? Pode falar, Luiz. Não, eu só queria, Felipe, você pode voltar lá no slide número 3, por favor? Claro. Esse aqui é Luiz. Esse aí, tá. Eu só queria reforçar um aspecto que o Felipe colocou aqui, que ele colocou que nós somos, o Grupo da LHC está com cinco professores, das universidades, mas um pós-doc e dois estudantes. Só queria reforçar que este é simplesmente o subgrupo do nosso, do grupo da UED que está trabalhando na RPC e que o nosso grupo ele tem cerca de 39 membros oficialmente no CMS, são 17 físicos, por físico o CMS entende professores e mais pós-docs e mais cerca de 20 alunos dividido em basicamente três frentes de atividades lá, que é a RPC e o PPS tem mais uma atividade que é a parte do TIGA. nossa atividade no RPC que tem sido bastante produtiva poderia ser bem mais mais produtiva ainda se nós tivéssemos dois, primeiro, melhores estruturas de laboratório na UED porque isso acaba nos impedindo de fazer uma participação de nos envolvermos em alguns projetos mais ambiciosos e também o fato de que devido a falta de recursos e apoio financeiro no sentido de pagar o MNOB por exemplo isso nos impede de nos envolvermos mais ainda então é só para deixar claro que dado o tamanho do grupo não é um grupo pequeno nós somos o 23º maior grupo do CMS como um todo mas em termos de atividade de serviço quantificado pelo sistema do CMS em 2020 nós fomos o 11º então isso mostra que o engajamento do grupo com o CMS realmente é além daquilo que o próprio CMS espera pelo tamanho do grupo mas que poderia ser melhor caso nós tivéssemos apoio financeiro aqui internamente e também para pagamento de MNOB principalmente no primeiro semestre de 2020 eu estava organizando uma comitiva da UED com o reitor pessoal da faculdade de medicina química e engenharia para ir até o CERN para tentar um acordo de cooperação que extrapolasse as fronteiras do departamento de físico de alta energia que expandisse isso para engenharia química medicina mas infelizmente a pandemia barrou abortou essa iniciativa eu estava contando com o apoio da reitoria para fazer essa viagem que poderia realmente melhorar bastante a nossa participação lá mas de certa forma a retomada do fluxo de pagamentos MNOA e MNOB que é algo que realmente está descoberto nesses últimos anos melhoraria muito a nossa atividade a nossa colaboração com o CMS só isso eu queria dizer próximo Leandro Felipe obrigado pela apresentação você podia me esclarecer uns pontos as instalações locais você mencionou algumas coisas aí tem a UERJ e tem aí no Amazonas basicamente o foco é o que? porque uma parte do financiamento que você falou é voltada para o Amazonas mas você mostrou o seu laboratório da UERJ qual é a prioridade? e só para se implicar você estava falando do estudo de gases vocês pretendem fazer estudo de gases aqui no laboratório no Brasil para aí essa é a finalidade do laboratório ou é simplesmente uma infraestrutura geral básica? respondendo de trás para frente bom sempre pretendemos fazer estudo de gases se essa é a finalidade não a minha estrutura a ideia é ter uma estrutura geral mas o estudo de gases é o nosso interesse dentro do grupo a gente entende que misturas ecologicamente apropriadas vão determinar o futuro da tecnologia RPC nos próximos experimentos mas enfim a ideia é ter uma estrutura genérica e estudos de gases seria uma dessas atividades ou talvez a primeira atividade onde acho que a primeira parte eu estou perguntando se resume em onde seria esse laboratório pode ser na UERJ pode ser onde for mais apropriado onde as condições permitirem e aí as restrições não são tão científicas você sabe mas digamos financeiro organizacional ainda assim só para deixar claro o E.A. e o ERJ tem um acordo a nível institucional não é acordo de grupo mas as universidades tem acordo de colaboração que poderiam permitir um certo fluxo de pessoas ou recursos desse contexto mas isso tudo tem que ser visto como poderia ser feito uma observação só você mostrou o laboratório da UERJ você lá tem cintiladores não tem detetores a gás não tem isso tudo eu queria só chamar a atenção a coisa que o Tchela falou a gente tem aqui no Rio no CBPF a gente não tem mais a gente até tinha mas o CBPF tem RPCs operacionais acho que estudo de gás um estudo conjunto quer dizer usar a infraestrutura que já existe no Alfa seria uma boa enviaria o custo e adiantaria o trabalho só um comentário obrigado obrigado Leandro obrigado Felipe Tchela posso fazer só um comentário rápido rápido porque a gente senão a gente vai passar muito na mistura de gases eu já nesse acordo que eu falei de criar essa comitiva para ir para o CERN com o resto da universidade há pesquisadores do Instituto de Química da UED que se manifestou interesse em participar desses estudos então é uma abertura é muito prematura para assumir compromisso sólido com relação a isso mas há essa vontade de alguns pesquisadores do Instituto de Química em participar desses estudos obrigado Luiz obrigado Felipe a próxima apresentação agora é do Tiago Fiorini da Silva da Universidade da USP ele vai falar sobre o development of gas electron and its technological applications bom dia vocês me ouvem Tiago seja bem-vindo muito obrigado eu não consigo compartilhar os slides deixa eu ver se eu em princípio você tem a permissão eu tenho permissão aqui não não consigo não deixa eu ver o nosso suporte aí porque um minutinho opa e os outros todos estavam compartilhando sim 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 verdade está habilitado para compartilhar para você está ótimo obrigado João já ia ligar para você estão vendo adequadamente os slides numa tela só bom bom dia eu sou o Tiago foi contratado recentemente no grupo HEPIC da Universidade de São Paulo meu foco de trabalho é no desenvolvimento de GEMS que é essa eletromultipliers e aqui eu vou dar um breve overview do que a gente tem feito com algumas perspectivas nessa apresentação tem inputs de várias pessoas aqui tem uma lista das pessoas que me ajudaram nessa apresentação mas esse é um um trabalho que tem sido feito com uma equipe muito maior apoio multi-institucional temos apoio na escola politécnica na Universidade de São Paulo no IPEM na Universidade Federal Fluminense na Universidade de Nottingham e também no próprio CERN bom basicamente o nosso objetivo com essa pesquisa é dar suporte ao TPC do experimento ALICE durante o RAD 3 que está substituindo as câmaras multifilares por gas eletromultipliers e a nossa intenção nesse suporte é fazer estudos de envelhecimento e degradação e fazer alguns cheques durante o funcionamento nós temos um estudante que está desenvolvendo software para fazer o silent check periódico dos GEMS ele inclusive vai passar um tempo seis meses lá trabalhando na produção de câmaras para testes e para replacements mas a minha apresentação hoje é mais focada no segundo tópico vai ter um pouquinho do primeiro mas é mais focado no segundo que é o nosso objetivo de produzir um protótipo totalmente funcional para aplicações em ciência e tecnologia usando o gas eletromultiplier nosso interesse é no desenvolvimento de um sensor que tenha sensibilidade de posição e energia e desenvolver o know-how local para a produção desses detetores nós temos trabalhado no desenvolvimento tanto do sensor quanto no sistema de aquisição e eu quero mencionar que todo esse trabalho que eu vou apresentar aqui é feito sob a colaboração da RD51 bom eu dividi o que vem agora em três partes uma breve introdução eu não acho que é realmente necessário mas é só para dar um contexto do que eu estou falando eu vou começar falando pelas aplicações porque é onde a gente tem resultados mais robustos e depois vou falar a respeito dos envolvimentos do 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 bom então dando início a introdução o o TPC do Alice está substituindo as câmaras multifilares por gas eletron multiplier já foi falado pelo Sandro também que o CMS está adotando o gas eletron multiplier no caso do Alice do TPC do Alice os readouts vão ser compostos por quatro camadas de gas eletron multiplier e vão ser montados sobre o plano de leitura então só para deixar claro a gente está falando dessa parte aqui do do Alice e basicamente isso aqui é apenas uma animação para ilustrar como funciona o gênio talvez isso não seja necessário mas os elétrons produzidos no gas são direcionados ao redout o redout nesse caso composto pelos gemas o que é azul é dielétrico o que é vermelho é condutor aplicando uma diferença de potencial entre os planos condutores se produz um campo elétrico intenso aqui dentro dos orifícios onde se aceleram os elétrons e se produz o efeito de avalanche que vai multiplicar o número de elétrons na parte de baixo além disso os íons que são produzidos no avalanche são direcionados para parte da região de drift alguns deles colidem com a placa condutora aqui em cima provocando o que se chama na literatura de classical aging e alguns íons vão para cima que vai produzir o efeito de airbackflow atenuando os sinais dos próximos eventos bom, aqui eu mostrei essa animação meio que para contextualizar o gem mas também porque mais para frente eu vou fazer uma diferenciação entre esses dois fluxos de íons em alguma parte dos estudos que a gente tem feito bom, basicamente agora entrando na parte de aplicações nós temos tido um sucesso bastante importante no uso dos gemas para desenvolvimento de sensor em diferentes aplicações esse aqui por exemplo é apresentado um estudo de dois alunos de mestrado a respeito da otimização do gemo ou adaptação do gemo para sensibilidade com neutrons isso é atingido por meio da adoção de uma camada de carbono de carbeto de boro o boro vai absorver o neutron vai decair emitindo uma alfa e um lítio essa alfa e o lítio é que vão produzir as ionizações no gás e é isso que é medido essas ionizações são medidas pelo gemo aqui nesse esquemático é mostrado a eletrônica onde a gente faz a medida da sensibilidade em posição por linhas de atraso ligadas à eletrônica então basicamente a gente tem feito testes no reator nuclear do IPEM esse é um projeto de colaboração com o pessoal de lá a gente tem feito a gente tem obtido resultados bastante interessantes e promissores essa aqui é uma imagem obtida por transmissão nessa máscara de cadme que é para fazer medidas de resolução espacial a gente tem obtido algo em torno de 2.7 milímetros de resolução e aqui tem um estudo de simulação feito por um dos alunos de mestrado onde é mostrado a contribuição das partículas alfa em azul e lítio em rosa somando o espectro em preto que concorda muito bem com o que é medido que é o espectro vermelho então isso aqui mostra que nós temos uma compreensão bastante boa do processo físico que está ocorrendo dentro do detetor e a gente tem obtido bastante sucesso nessa parte a gente também tem trabalhado no uso de gemas aqui tem uma foto do detetor desenvolvido no laboratório para fazer sensores com sensível posição a energia para raio-x aqui tem uma imagem feita por transmissão através de uma máscara também para medida de resolução mas esse arranjo também é utilizado em uma geometria de reflexão onde você obtém a imagem de fluorescência de uma determinada amostra por meio de um pinhole para poder obter uma imagem como essa que vocês estão vendo aqui então se você por exemplo seccionar essa imagem e olhar o espectro de energia dos fótons você vê uma diferença bastante significativa nesse caso aqui é uma placa de titânio com alguns setores de quadro onde você pode ver a diferenciação pelo raio-x então essas são duas aplicações que a gente tem trabalhado e obtido bastante sucesso no desenvolvimento de um sensor para aplicações tecnológicas e agora o que eu vou falar é a respeito dos desenvolvimentos como eu disse a gente tem a intenção de fazer um protótipo que é totalmente funcional usando tecnologia local e aproveitando a experiência que foi adquirida nos últimos anos no desenvolvimento do chip Sampa eu não vou falar aqui do chip Sampa já deve ter sido bastante falado em outras oportunidades do workshop da Renafal em workshops da Renafal mas o que eu quero mencionar aqui é que está em desenvolvimento um hybrid e uma placa de interface para adaptação do Sampa no SRS o SRS é um sistema da RB51 para aquisição de dados em detectores a gás é um sistema escalável isso é beneficial para ambas as instituições tanto a colaboração da RB51 quanto o nosso grupo porque nós temos tido bastante experiência no uso do SRS e o entendimento profundo na sua eletrônica mas também porque atualiza o sistema que é considerado padrão dentro da RB51 então do ponto de vista de aquisição dos dados a gente tem obtido a gente já tem obtido avanços bastante significativos apesar de ainda ser um trabalho em andamento mas a gente também tem trabalhado no desenvolvimento local dos gemas no trabalho de desenvolvimento de detetores gasosos microestruturados a gente tem abordado esse desenvolvimento local em duas frentes uma utilizando a técnica convencional que é litografia óptica e ataque químico e outra é por processamento a laser esse é um projeto de mestrado de um programa do grupo a gente também tem feito estudos de aging e degradação ou melhor dizendo a gente tem ensaiado fazer esses experimentos basicamente a gente tem obtido apoio num time que a gente tem juntado a respeito de diversos fenômenos que podem ocasionar degradação e o envelhecimento e assim a gente está tentando dar contornos um pouco mais físicos para o melhor entendimento do processo então nós temos por exemplo colaboração com a Universidade Federal Fluminense para entender melhor como ocorrem as quebras moleculares e as transferências de carga em processos ressonantes também a gente tem tido suporte em teoria de materiais e também do CERN no estudo do que acontece com os fragmentos do gás no voo até a colisão com algum eletrodo especificamente na formação de clusters de CO2 estudos de mobilidade dos fragmentos etc também a gente tem apoio na Universidade de Nottingham e também teórico de materiais no estudo da adesão desses fragmentos na superfície e também um pouco do estudo da degradação do capton uma vez que o capton é o isolante que constitui o gênio uma vez que a presença de hidrogênio no ambiente pode aumentar a complexidade do material orgânico que é depositado na superfície então basicamente esse é o projeto de doutorado de um aluno do grupo a gente está desenvolvendo um arranjo experimental para fazer o envelhecimento controlado de algumas placas de gênio basicamente a gente tem a câmera com uma pré-câmara para limpeza e uma pós-câmara para monitoramento a gente está interessado basicamente no monitoramento da presença de água oxigênio e hidrogênio mas o que a gente já tem obtido alguns resultados de análise de degradação de gêmeos que foram utilizados em procedimentos operacionais comuns então aqui a gente tem utilizado técnicas avançadas de análise de superfície para fazer a análise do que é realmente absorvido no condutor do gênio a gente consegue com essas técnicas avançadas separar o que é contaminação superficial que vem da exposição do gênio ao ar por exemplo aqui não é da exposição ao ar mas sim uma impressão digital com sódio mas o que é mais importante a gente consegue obter o padrão de material orgânico que é depositado na superfície do gênio especificamente essa molécula grande aqui C5H11NO é um fragmento que é uma assinatura da degradação de cápton por radiação então o que a gente tem obtido com essas técnicas é realmente uma mudança de paradigma em relação a outros estudos de envelhecimento que são feitos com o gênio e aqui a gente tem obtido um sucesso relativamente importante outra coisa que a gente tem tentado abordar nos últimos anos é na tentativa de empurrar um pouco mais para frente a tecnologia de detectores gasosos microestruturados e para isso a gente tem uma colaboração com a Universidade de Nottingham para utilizar técnicas de impressão 3D que tem uma resolução micrométrica basicamente estou falando de projection macro-stereolithography nesse caso a gente consegue produzir impressões com resolução de 2 a 3 micrométros mas não num volume muito grande aqui tem mais ou menos em escala uma área do que é possível se produzir com essa técnica mas o nosso objetivo aqui não é exatamente produzir um gênio de área grande mas sim trabalhar com microtimizações que tipo de microtimizações eu estou falando aqui em esquerda eu comparo a performance de um gênio convencional e a direita a performance de um gênio com o que a gente chama de decoração que seria esse anel que é posto na borda do buraco então o que a gente vê é a multiplicação dos elétrons ocorrendo mas a grande diferença entre as duas geometrias é no fluxo dos íons com o anel a gente vê que a distribuição dos íons fica muito mais restrita quando comparado com a distribuição do gênio convencional e a densidade a nuvem de íons que vai para a região do drift é ligeiramente menor então são ganhos marginais que podem dar um ganho por exemplo em taxa de contagem redução de charging up etc a gente tem já executado alguns ensaios com essas técnicas a gente tem esbarrado em muitos desenvolvimentos tecnológicos mas essa é uma área a área de impressão 3D é uma área que muda muito rápido e a gente tem meio que surfado nessa onda um pouco então um pouco sobre os investimentos futuros eu acho que aqui tem um trabalho a ser feito mas com o que diz respeito às aplicações a gente tem que trabalhar um pouco no 3D isso ainda é um ponto a se trabalhar no nosso projeto de desenvolver um protótipo funcional local a gente ainda está pensando a respeito de um novo design a gente esbarra um pouco na tecnologia disponível para a produção desses readouts aqui no Brasil a eletrônica baseada no Sampa ainda tem uma decisão a ser tomada se a gente vai basear ela no SRS ou existe a ideia de desenvolver uma eletrônica totalmente baseada no Sampa mas isso ainda é uma coisa que está em trabalho no que diz respeito à produção local como a gente tem trabalhado concorrentemente a litografia com o corte a laser a gente ainda está desenvolvendo uma estimativa de custo de qual é a melhor técnica para desenvolvimento basicamente a gente tem tomado vantagem da infraestrutura que existe na escola politécnica mas ela é uma estrutura que é bastante geral para multipropósito o que a gente quer é alguma coisa um pouco mais dedicada onde a gente tenha liberdade para produzir os nossos próprios gêneros e também suporte no projeto de impressão 3D que basicamente é materiais de insumo e de serviços nos estudos de aging talvez aqui tenha uma estimativa de custo um pouco mais consolidada que se refere às despesas em tempos de máquina na novidade de Nottingham até agora a gente tem usado recursos da FAPESP para isso mas o nosso projeto acaba em outubro o desenvolvimento do experimento de aging controlado a gente estima que seriam necessários mais 20 mil dólares na compra dos sensores que vão ser utilizados para monitoramento desse ambiente do experimento seria muito bom a gente ter uma análise do gás que sai do detetor a gente tem análise química do que é produzido na avalanche análise do que é absorvido na superfície e a informação que falta para a gente é a informação do que vai embora no fluxo do gás a gente também tem alguns estudos no uso de espectroscopia de relaxação dielétrica porque é uma técnica bastante promissora para um cement check não invasivo dos gemos que seria de bastante importância para o projeto Alice nesse caso o equipamento custa da hora de 100 mil dólares alguns possíveis financiamentos a FAPESP e o CNPq já dão suporte a alguns desses projetos basicamente a todos mas muitos desses projetos acabam num horizonte bastante curto a gente precisa ou renovar esses projetos ou encontrar outras fontes de financiamento alguns possíveis spin-offs no uso desses detentores para medida de raio-x eu citaria dosimetria e física médica onde a gente tem feito alguns ensaios de colaboração com o grupo de dosimetria do Instituto de Física mas a gente também tem tido apoio no grupo de dosimetria do IPEM na calibração do sinal do gene para variáveis dosimétricas outras aplicações seriam em security e quality control por exemplo de grãos alguma coisa assim para o desenvolvimento de equipamentos de tomografia com custo mais baixo comparado com o CCD de silício e eventualmente no Sirius do LNS certamente nós teríamos algum espaço dentro do projeto de RNB com sensores de nêutrons e já temos algum espaço dentro do IPEM do reator nuclear outras aplicações seriam por exemplo diagnósticos de reatores de fusão bom então é isso que eu tenho para falar estou aberto a perguntas obrigado Tiago alguma questão posso posso falar Sheila obrigado Tiago pela apresentação acho que foi clara eu entendo eu entendo que esse projeto é um projeto voltado para a física do GEM entender a fundo no sentido do poder que eu fez isso essa é o foco e as aplicações você mencionou várias possibilidades existe alguma coisa objetiva alguma aplicação imediata já elas são todas nesse esse leque que nós conhecemos mas como possibilidade queria só saber se tem algum projeto específico em andamento bom o que já tem com bastante que tem bastante adiantado é o sensor para neutrons onde já tem feito alguns experimentos no reator do IPEM a intenção é justamente obter padrões de fotogramas com neutrons etc com relação ao raio-x a gente tem desenvolvido os sensores mas ainda não tem uma aplicação não é que não tem uma aplicação concreta a gente tem discussões com diversos grupos por exemplo com o grupo de dosimetria que eu mencionei para fazer com sensores de transmissão de raio-x para tomografia etc mas também com o grupo que faz análise de bens culturais onde se obtém se obter imagens em reflexão com a fluorescência seria de bastante utilidade então eu não sei se a pergunta foi exatamente se a gente está voltando a pesquisa para alguma startup ou interface com alguma empresa mas o que a gente tem feito até o momento são improbações acadêmicas é não eu acho que é isso é só para ficar mais clara a situação e quer dizer que continua os bens culturais sendo beneficiados pelo trabalho de vocês muito bom obrigado 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 Thiago alguma outra questão uma questão Thiago obrigado pela apresentação vem cá você mencionou que estão usando a técnica de laser vocês fizeram a comparação da performance dos métodos então o nosso objetivo final é isso o que aconteceu foi como foi mencionado nas apresentações anteriores aquelas fotos que eu mostrei foram obtidas pré-pandemia e foi o projeto totalmente encerrado totalmente bloqueado com a pandemia o acesso aos laboratórios na escola politécnica está extremamente restrito e nosso objetivo é justamente definir qual é a técnica que a gente adota baseado nas performances o que a gente vê na literatura é que corte a laser é adotado em parte do processo de produção e não no processo total e o nosso objetivo seria produzir usar o laser no processo total mas isso ainda é um estudo de prova de princípio no caso da litografia o que a gente está tentando é atingir a tecnologia que a gente sabe que é consolidada mas no caso de corte a laser é uma espécie de prova de princípio ok, obrigado obrigado se você me permitir fazer um comentário pode ser uma coisa que eu esqueci de comentar durante a apresentação porque eu vi na apresentação do Sandro e do Felipe a respeito de gás ecogás estudos de ecogás sempre que você vai em um workshop de ecogás sempre existe um balanço entre performance e age então mesmo em estudos de ecogás eu acho que as nossas técnicas de estudo que a gente tem aplicado de análise de superfície elas podem por exemplo ser um ponto de sinergia entre os grupos que estudam detectores a gás mesmo estando em experimentos diferentes obrigado Tiago pelo comentário bom podemos passar agora para outra outra apresentação o próximo é o Marco Bregan ele vai falar sobre readout eletrónics for the Alice Ford calorimeter focal Marco bom dia está compartilhando a zona certa estamos ouvindo perfeito obrigado ok bom vou me adequar a todo mundo vou apresentar em português apesar de ter preparado um slide em inglês e vou relatar sobre a atividade dos grupos brasileiros na análise bom em primeiro lugar bom o Brasil está presente em Alice com a USP Universidade de Campinas Universidade Federal de ABC Universidade Federal de Rio Grande do Sul o Alice como está montado instalado nesse momento já tem contribuições mesmo hardware feita por entidades brasileiras em particular na TPC no Moon Chamber com a eletrónica com o ESIC e SAMPA e também na Monfort Tracker que tem uma contribuição do Instituto de Física do Rio Grande do Sul que dá para ver diretamente a Alice sempre foi acima e o seu layout é assimétrico no sentido de Alice está muito concentrada na região de rapididade central e tem só de um lado um moon spectrometer ou seja tem um lado mais aberto usado também para conseguir acessar a lado central que representa uma oportunidade para ter mais adicionar mais detetores na região frontal de Alice é exatamente nesse sentido que faz na verdade muitos anos que foi estudado a possibilidade de pôr um clorímetro frontal do lado oposto ao muon tracker de Alice ou seja a probabilidade proposta de um ford calorimitas porque tem um forte interesse a ir na área da região central a estudar física nessa região motivação principal mais forte é estudar a distribuição de probabilidade do partons ou pdf para pequenos valores do x de Bjork por que isso? porque para esses não tão pequenos a gente espera um aumento contínuo da densidade de gluons em particular porém tem também a expectativa que indo para o x muito baixo é bem pequeno as coisas precisam mudar esperado estimado que tem uma um efeito de distoração e vão comparecer efeitos não lineares na função de solução de partons aqui tem vários modelos tentando discutir descrever o que deveria acontecer tendo que um dos primeiros foi mesmo desenvolvido para passou aqui no Brasil que é o modelo AGL ou seja tem um interesse global tanto na parte de instrumentação como na parte de física por parte da comunidade brasileira obviamente quando a gente vai adicionar um novo detetor precisa ser bem motivado estudar muito bem quanto pode apresentar em termos de física que pode ser feita executada com ele aqui não vou dedicar muito tempo nesse slide o propósito era principalmente visual de mostrar que adicionar um cronímetro frontal em Alice vai permitir uma extensão bem interessante da possibilidade de de física tanto em coisas como a correlação fotonjet de jet entre rapidez central e rapidez frontal e também uma coisa muito importante são estudos em particular em colisões ultraperiféricas e os estudos feitos em colisões assimétricas proton chumbo só mencionando um estudo em particular que é um interesse local é o estudo da fotoprodução em colisão ultraperiférica proton chumbo da JPC porque isso porque deveria ser uma medida bem sensível à região de saturação dos gluões o decaimento de JPC é em lepto anti-lepto em particular quando é lepto anti-lepto é etn-positron vai ser detectado muito bem para um calorímetro é nessa região central onde o foco vai permitir acesso tem atualmente uma falta de dados experimentais de boa qualidade e boa precisão ou seja tem um interesse muito muito forte em investigar essa região do de física vou primeiro mencionar as características potencialidades o desempenho possível com o foco e depois mostrar como o foco pretende chegar lá uma coisa muito importante é investigar como no layout proposto que inclui tanto o desenho do detetor como o seu posicionamento num ambiente total do experimento de Alice que inclui o resto de infraestrutura sombras e outros efeitos devidos aos detetores e ao beam pipe que se posterna necessariamente na frente dele que mostra que em particular a incerteza sistemática vai ser boa muito boa a partir de 6,7 de 6,7 egevic até conseguir ter uma boa performance até 30 egevic para momentos menores vai ter um contributo sistemático na medida muito maior que é muito interessante que a gente está estudando espera está desenhando para conseguir reduzir de muito a incerteza experimental em particular para ter um muito elevado e ainda mais importante aqui tem uma comparação com o que é esperado pelo Eletronion Collider e conseguir fornecer uma um constrante uma limitação experimental limitada experimentalmente o PDF e uma região de Existe de Birkin abaixo de 10 a menos 4 chegando a 10 a menos 5 10 a menos 6 e aqui o focal pretende deveria conseguir ser muito melhor do Eletronion Collider que eu consegui fazer e também em particular para X muito baixo conseguir ter uma precisão melhor de LKCB que atualmente é o experimento que mais consegue investigar e entrar nessa região Ok como a gente pretende fazer isso a proposta do focal é instalar como falei na área central posta um espetrômetro um clorímetro é um clorímetro completo é uma primeira parte eletromagnética e uma segunda adronica é muito cuidado e posto na parte eletromagnética porque estão na parte com alta rapidez significa possibilidade de acessar momentos de transversos bem pequenos porém o boost relativístico vai aproximar todas as partículas todas que estão vendo a interação a coisa mais fácil seria ir muito muito longe do ponto de interação porém mais longe a gente vai mais parte da binpipe vai estar na frente mas problemas vão introduzir ou seja que a gente precisa fazer é ter um clorímetro com uma granularidade muito elevada ou seja uma resolução angular é muito boa é isso obtido usando um clorímetro SIG de um estênio não estrado como falei o desafio maior é conseguir discriminar fotos elétrons que seja que vão chegar bem próximo angularmente ou seja precisa conseguir discriminar coisas muito próximas ter uma solução no plano XY é muito boa isso feito tendo uma componente em silício de altíssima resolução são os mesmos detetores pixel do Alpide usada no tracker de Alice obviamente não é econicamente é possível instrumentar todo o colímetro para mostragem com pixel esse efeito somente em dois pode ser três lugares para conseguir ver o vertex e discriminar chuveiros diferentes o resto da da mostragem é feita com o detector silicon pad com uma solução muito maior a pad tem uma dimensão ao redor de um centímetro quadrado que permite ver a evolução do chuveiro e acima da posição de energia dentro do clorímetro obviamente a gente tem também uma parte adrônica muito importante para o isolamento dos fótons ou seja a componente adrônica do objeto como efeito a parte que a gente está tentando contribuir a parte do pad e do deteto em particular devido à experiência prévia em ESIC sistema de redout a gente está interessado na eletrônica de leitura aqui a gente precisa montar coladamente no sensor a placa eletrônica onde a gente tem depois o ESIC no caso do ESIC a gente considerou brevemente a possibilidade do shampoo foi mesmo pedido obviamente o shampoo foi desenvolvido por gás não é bom para silício ainda menos para um calorímetro onde tem uma um dinâmico muito elevado o programa a gente permaneceu trabalhando nisso se concentrando na parte de eletrônica e na parte de estudo do ESIC e das coisas que a gente vai usar é um ESIC desenvolvido pelo Grupo Omega na França aqui para mostrar a sua mente um ponto muito importante um ESIC bem avançado bem complicado porque tem muita possibilidade mas também representa um certo desafio para ser usado e configurado o problema é que se adapta muito bem a geometria dos pés tendo 72 canais que fica muito bem com um sensor de silício de 8x9 pages de aproximadamente um centímetro quadrado que a gente vai contribuir sim um minuto só para sim estou chegando ok como a gente vai contribuir principalmente do ponto de vista hardware tanto o FUSP como o Rio Grande do Sul tem boa experiência a gente pretende ter uma estação de testes para verificar testemunia independente as placas de redout é importante ter mais que um grupo fazendo isso tem a possibilidade de investigar efeito tanto de aging como de ambiente hostil pois a temperatura de ação também investigar melhor comportamento em caso de alta taxa e também a gente está candidatado discutindo qualificar uma boa experiência com o Sampa o Garcia Rock antes de ser montado na paca eletrônica bom como estamos a gente focava ter um teste de setembro para testar primeiros protótipos para ver como a gente pode participar devido a pandemia concluindo quais são as instituições envolvidas todas as instituições brasileiras estão de alguma forma interessadas contribuindo ao projeto como um todo os principais contatos nacionais são na Renoblo na França o desenvolvimento eletrônica e o mercenário com o Sucuba tanto como eletrônica e o sensório da PEG a timeline tem como alvo completar o detetor ao redor do 2026 para depois ser instalado não sei bem quando vai ter o próximo RAN devido ao atraso da Covid a gente também aplicou no contexto de uma temática para um apoio e amparo da FAPESP sinergia se são sinergia mais gerais na parte de eletrônica a gente gostaria sim de compartilhar discutir com mais grupo sobre isso obrigado obrigado para obrigado Marco algum comentário ou pergunta posso fazer uma pergunta rápida Diego Leandro Marco na slide 13 eu acho você falou de um teste de validação independente isso que significa o que não ficou muito claro para mim ele vai fazer parte desculpe um pedido final ele ele será usado como caracterização ou é uma coisa à parte só que isso não ficou muito claro o conceito é que não é boa ideia ter o mesmo grupo que está desenvolvendo o front-end fazer todo entendi ok obrigado contribuiu nessa parte a importância de ter outros olhando para o que a gente está fazendo alguma outra observação eu gostaria só de lembrar a todos os apresentadores para não esquecer de carregar os slides na página do índico do workshop para estar disponível a gente faz agora uma interrupção eu acho que podemos fazer 20 minutos para poder tomar um café voltamos às 11h10 está bem começamos agora a próxima apresentação que será do maco leite será às 11h10 então podemos agora parar e tomar um café rapidinho do maco leite do maco leite do maco leite Obrigado.